Choque de chofoco, está começando mais um vídeo. Iago! É gente, isso aí é o resultado, né? Tava no paredão o PX e a Thay novamente, e a Thay ficou e o PX vai voltar pra casa novamente. Eu não sei por que o Ítalo insiste nessas votações, né? Chama o povo, depois tem que voltar pra casa, aí fica o maior meio, a confusão. E o Andinho, coteado? Que mal apareceu nos stories do Ítalo, ficou no paredão junto com o marido da carregadinha, e no final foi voltado pra sair, que o público mesmo escolheu. É, mas é difícil, viu? E depois ainda rolou uma certa treta entre as crias. Daninha, Camilinha, Thay. Pois a liderança do quarto mudou. Camilinha não é mais líder. Por pouco tempo a bichinha foi. E agora, quem sabe, né? Que vai fazer o caos nesse quarto. Será mais, abroto? Então, confira o vídeo, assista até o final, e deixa aqui a sua opinião do que você tá achando novamente de paredão. Se vocês querem ver outra coisa, né? É uma coisinha chata. Então, confira o vídeo e assista até o final. Tinhos de votação, temos o quê? 282 mil votos a 192 mil votos. 59% a 41%. Quem era o número 1? Quem é o número 2? A votação era pra ficar. E quem fica se livrando dessa berlinda e já volta líder do quarto é você, Thay. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Agora você é líder do seu quarto, Thay. Já querem que anunciem agora? Sim. A diferença tá mínima, pode ser que mude muita coisa. Melhor agora logo, vai. Melhor agora? Ou bebe feliz ou bebe triste. Então bora lá, vamos anunciar agora, então. A diferença começou com 3 mil votos. Agora estamos em 10 mil votos. A tendência é aumentar. Vai dar rendeiro. A tendência é aumentar. Mas vocês decidiram que querem agora o resultado. Menino, eu vou me suando. Então bora pro resultado. Caso o Andin fique, ele volta líder do quarto dele. Caso você fique, vocês dois vão competir aí a liderança, tá? E o outro quarto vai ficar sem líder, caso o Andin saia. Vai ficar meio que bagunçado. E a gente vai ver um formato aí pra colocar vocês pra ter um líder, tá bom? Tô nervosa também, tô falando umas coisas. Fica com os dois lado a lado. Vamos lá. Quem fica? É você. Iago! É verdade. Quem fica? É você. É você. Iago. Eu vou pra fortaleza. Não, né? Peraí. Nada a ver, né? Vou pensar que é sério. É muito sério. Não vai me dar pra fortaleza, não. Isso é loucura. Tu já é quarto de casa, né? Vou dar um jeito. Não, vou dar um jeito, pelo amor de Deus. Vou ver, vou ver. Se não quiser ir em casa, minha mãe deixa eu votar mais não. Vou. Votação aí. Votação aí. A conferência agora tá de 11 mil votos. Temos aqui 249 mil votos contra 238 mil votos. Quem era o número um? Quem é o número dois? Quem fica? Quem acha que Andin fica? Quem acha que o carregado Andin fica? Quem acha nada? Tô pegando a opinião de vocês, gente. Eu acho que ele não teve sangue. Eu acho que ele não teve sangue. Andin fica. Tu acha que o Andin fica? Ele fica. Fica. Tu acha que ele fica? Não, tu acha que ele fica? Eu acho. Tu acha que ele fica? Eu acho que ele fica. Eu acho que ele fica. Ai, meu Deus. Seu tombo é, será? Tu acha que o Iago fica? Iago. Vamos lá, vamos ver agora. Iago fica. O quartinho de vocês agora se arrumar. Todo mundo na filinha, bem bonitinho. Vem cá agora, peraí. É meia hora mesmo que não dá tempo de comida passar. Uma, tu manda. Tu tá arrumada? Eu, assim, pode? Pode. Eu também. Fiquei aqui agora. Ó, eu também. Só vou retomar só. Isso. Acho que tem senso botar uma make, um look. Vai, menos gente, no quarto agora. Vai dar tempo. Vai, gente, olha. Eu também não quero, né? É porque ela participou na hora do banheiro. É porque a desvantagem é que você vai de manhã, durante a luz do dia. A sua vantagem é que você vai na luz da noite. E depois, a gente vai ver quem vai ser líder desse quarto. Entre vocês dois. Só pode ser um de vocês dois, tá? E aí, vamos formar a liderança do outro quarto só amanhã. Tá tenso, né? Tá musiquinha agora. Tá, querido, né? Ok? É, querido. Eu sabia que ele ia sair, senhor. É, vai ser agora a ele pros quartos. Isso. Agora vamos ir pro quarto pra você arrumar a meia horinha, tá? Hoje é o dia de beber, de aproveitar. Porque depois dessa, só na repescagem ou no HelloFug, que são dias de festa. Vai ser quando, hein? Vou anunciar segunda-feira. Menina, como tá com sede, né, Broto? Esse copo não era o teu, não? É. O público sabia, né, Diego? O público não quebra. Mas eu não sabia. Vou lavar agora. Olha a tropa do Ítalo Santos passando na sua telinha. Trajado de lacoste, de glock e de mochilinha. Olha a tropa do Ítalo Santos passando na sua telinha. Trajado de lacoste, de glock e de mochilinha. As mina perde a linha. As mina perde a linha. Quando vê o Ítalo Santos mandando essa dancinha. Eu comi ela uma vez. Uma vez ela se apaixonou. Tem que entrar em consenso agora. Porque depois dessa votação, todas as lideranças mudaram. Todas as lideranças. Vocês tinham que entrar em consenso lá. E a maioria vai organizando lá. Vamos pro quarto de vocês. Ver quem é primeiro, ver quem é depois. E quando for amanhã, a gente formar a liderança nova. Tá bom? Tá. Vamos se organizar. Eu também, ó. Vai virar de um banho, foi? Eu também. Então pronto. Vai virar de um banho? Eu só vou tocar também. Só assim. Então vá, minha filha. Deve dar minhas drogas aí. Quem é mais de outro quarto que vai tomar banho? Vocês vão assim mesmo? Não vou tomar banho não. Se eu vou entrar com a maquiagem. Que horas? Bora. Agora é a hora de entrar. Só sai agora quando eu chamar, quando eu entrar, viu? Vai tomar um banhozinho, meu amor? Vai se arrumar, meu lindo? Eu nada. Vai não? Vou, amor. Já tá pronta, né? Já tá pronta. Ela entrou no quarto. Então tá certo, meu amor. Vamos se arrumar também. Daqui a pouco eu dou um sinal pra vocês sair, viu? Vai todo mundo. Paz e harmonia. Paz e harmonia. Tá pronto já? É, tem mais nada do que perder, né? Só ir, né? Só beber. É, tá certo. Bora descendo, bora descendo, bora descendo. Vocês ficam aí que vocês vão pro outro destino, viu? Vocês vão brincar hoje. Eita, cara de brava. Vocês vão brincar, ó. Eu preparei. Olha lá, tem um monte de doce pra vocês. Pipoca. Vocês vão gostar. Vem aqui, vem onde vocês chegaram, né? Eita, meu Deus, ó. Preparei um momento pra vocês. Tá minha irmãzinha lá, tá a irmã de Té. O momento da sua mãe é um. O momento de vocês é outro. Minhas crias também não vão, né? O pai também não vai. Mas liberou a mãe pra ir, não foi? Deixou a mãe ir, não foi? Com os outros. Fih, grande. Dá um oi, fih, grande. Oi. Deixa esses bebezão entrar aqui na frente. Deixa eu passar aqui pra tu entrar. Pera aí. Eita, que eu prometi a vocês um negócio e não fui. Eu tava tão acabado. Eu soube das suas histórias, viu? Quando eu entrei pro quarto, minha linda. É, não venha não. Viu, amorzinho? Ó. Sabe que é só um pezinho pro povo querer falar, né? Não deixa eu ser a coiaque não, viu? Trouxe nada não. Em nome de Jesus, viu, eu não vou ficar empenhado. Vai, gente. E aí, tudo bom? Eu acho que vai começar ainda. Eu acho que vai começar. Se o começar não começa. É, então bora. Né, não? Meu marido liberou, tá, gente? Pra depois não começar com... Não sei o que que deixa o marido ir. Não é assim, não. O marido não quer ir, liberou, deixa eu ir. Amor. Duas. Faça um dinheirinho aí, viu? Que eu tô sem nada, tá bom? Ai, tô querendo dizer que não tá com dinheiro aqui, é? Pode começar lá, tá? Que delícia! Um pouquinho do meu perfume. Espera aí, deixa eu... Dá um pouquinho. Pode passar o perfume, vai. Eu não limite com essas crias, viu? Porque eu já sei como eles são. Nós é sem. Pergunta sem o que, então? É o quê? Pergunta sem o quê? Ah, ela só falou, Laura. Ela só falou, Laura. Tu perguntou. Todo mundo bem colocado aqui. Cada um pediu suas coisinhas. Quem bebe vai pedir bebida, quem não bebe não vai pedir. E ó, a sua. Daquele grau que você gosta. E essa daqui, gente, é sem fazer propaganda, viu? Mas olha o percentual. Tá precisando, né? Deixa eu botar logo no seu copo. O pessoal sabe, menina, que tu dá o nome e o sobrenome. Não existe, não. Primeiro tombo já aconteceu. Eu li que a festa era na sexta, mas a festa era no sábado. Ou seja, a mão ali pra um rolê... Cadê a banda de hoje? O moço cancelou a banda de hoje, aí ele... Não, era no sábado. Aí eu fui lá no Instagram de novo, entrei. Dia 16, não era hoje. E agora estamos indo andando. Aí estamos indo andando, que eu deixo a gente sem van. Outro tombo, né? Outro tombo. Outro tombo. Uma mulher que tá acostumada. Acostumada não, porque eu vim lá de lá, né? Mas agora, nas últimas... Nas últimas temporadas. Então, mas aí eu quero fingir que não aconteceu. Né? Na motinha, dando aula. É, tá bom. É começar a história todinha dela. Hoje não é dia de história emotiva televisão. Não, menina. Hoje é dia de sextou. Ó, a moto não... Toma o meu telefone, não! Sou daqui, viu? Uma dosezinha bem de levinha. Cadê o brinde? Cadê o brinde? Cadê o brinde? Bora! Ela sem beber, fazendo careta. Pra mim, seja capaz. Bora, Renata. Sobre nós dois. Tanta. Liou, é só o momento. Vai! É tão difícil quando eu amo, mas é só sair da cama. Que me trata como se... E vai beber não, minha filha. Eu acho que é isso. Essa menina aqui, ela deve ser passeado. Vem, vai beber, né? Olha essa. Qual é? Biquetudo. De biquinho. Biquinho frontal. Tá forte essa? Tá levinha? Uh-ra! Eu te amo mais assim... Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto